Eles são pequenos pássaros atraentes, os lobos da orelha tendem a ser brancos e as pernas são de um verde suave. O Buterpov é originado da Sicília e foi importado pela primeira vez para os Estados Unidos em 1835. O nome vem da barbela em forma de uma taça incomum e glorioso dourado Firterbrim. São aves raras e os machos e fêmeas tem plumagem muito diferente. Os machos ostentam ricas penas alaranjadas profundas como a cauda preta esverdeada, enquanto as fêmeas são um maravilhoso ouro com laranjeiras com lantejolas negras correndo em fileiradas paralelas produzindo uma aparência quase irregular. Eles são pequenos pássaros atraentes, os lobos da orelha tendem a ser brancos e as pernas são de um verde suave. O Buterpov não é uma grande produtora de ovos, produzindo apenas um pequeno número de pequenos ovos brancos por ano. Elas não são conhecidas por ficarem chocas, são aves voadoras e ativas e não gostam de ser mantidas em confinamento. Preferem ficar livres, sempre que possíveis. Elas estão propensas a ter queimaduras nos pés, portanto, necessita tomar cuidado enquanto as temperaturas caem abaixo de zero. Eles não gostam do contato humano e tendem a manter distância. Os filhotos estão amadurecendo cedo, mas a crista em forma de xícara demora um pouco para se desenvolver completamente. Hoje em dia é um animal extremamente raro. Olá meus amigos, que grande abraço, que bom que você chegou até aqui. Se inscreve no canal, curte o vídeo e vai até o link da descrição e baixa nosso presente para você. Vamos lá! E aí 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 E aí